Fala galera, belezinha? Ilustra com mais um vídeo desta série de como jogar com os gods do Smite, beleza? Nós iremos apresentar todos os gods nesta série, estou tentando trazer um intensivão, tentar trazer o mais rápido possível para vocês, o máximo de gods por semana. Eu estava com planos de colocar pelo menos dois por semana, mas eu vou tentar ruxar três gods por semana para que vocês que estão começando agora, ou vocês até veteranos que queiram se aprofundar nos conhecimentos de cada um desses gods, possam saber mais do personagem e estar mais preparado para jogar com ele e contra ele, belezinha? Hoje nós iremos conhecer o Ares e antes de tudo quero agradecer que eu tenho certeza que você já está deixando seu like, então muito obrigado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu tenho certeza que vai ajudar eles também e agradeço a todos que estão sempre comentando nos vídeos. Qualquer dúvida deixa nos comentários, tio responde, deixa sempre o coraçãozinho depois que lê os comentários, ok? Então bora lá! Nós iremos conhecer inicialmente como funciona o ataque básico do Ares, seu cadenciamento, sua progressão, se tem, depois nós iremos aprender suas passivas, suas skills, quais lanes o Ares funciona muito bem, itens e relíquias que o favorecem, que são benéficos para ele, itens e relíquias que counteram eles e até como jogar contra ele, o que é interessante para se enfrentar com o Ares, ok? Beleza? Vamos começar pelo ataque básico do Ares. O ataque básico do Ares é de uma sequência de quatro golpes, 1, 2, 3, 4 e ele inicia a sequência, 2, 3, 4. A progressão do Ares para o ataque básico, todas as distâncias do ataque básico são as mesmas, tem personagem milita, tem que estar encostado, afastou um pouquinho, não pega. E a progressão dele é 100% de dano, 75% de dano, 100% de dano, 125% de dano. Reparem, 47, 35, 47, 58. Então o último ataque dele é um pouquinho mais lento, até 1, 2, 3 e 4. O quarto ele leva um pouquinho mais de tempo para lançar, no entanto ele tem 125% do poder de dano dele, tá? O segundo, 0,75, dá menos dano no segundo ataque. Beleza? Essa é a cadenciamento e a progressão de ataque básico do Ares, ok? Como ele é um personagem guardião, da classe de guardião, ele é um personagem guerreiro, é, guerreiro, nossa. Ele é um personagem guardião, ele é um personagem tanque e ele tem itens mágicos como itens de dano. Então o seu poder é escalonado em poder mágico, tá? Beleza. Já entendemos como funciona o ataque básico do Ares. Vamos entender da passiva do Ares. A passiva do Ares, ele é muito simples. Muito simples de se entender e de se aplicar. O Ares, ele ganha 30 de poder mágico para cada item de aura que ele fecha. Uma simples, então. Vamos lá. Aqui embaixo, segue no meu mouse, você tem o quanto que eu tenho de poder mágico agora sem nada de itens, ó. Eu estou com 0 de poder mágico, ok? O Ares ganha 30 de poder mágico para cada item de aura. Quais são os itens de aura? Quando você abre aqui em todos os itens, isso vale tanto para a PC quanto para a console. Procure utilidade, aba de utilidade, você vai ver aura. Esses itens. Qualquer item que o Ares fechar desta categoria aqui, dessa categoria de aura, ele vai ganhar 30 de poder mágico. Eu vou mostrar isso para vocês com clareza. Primeiro item desta categoria aqui. Vocês reparem que ele dá 250 de vida e 40 de proteções físicas. E a passiva dele, caso você não saiba quais são os itens de aura, é simples. Nas passivas, sempre vão estar dizendo. Num raio de tantas unidades, oponentes ou aliados. Os oponentes vão receber alguma coisa, aliados vão receber alguma coisa. Sempre dentro de um raio que é próximo daquele alvo. Ele dá algum benefício passivo do item de aura. Isso quer dizer que é itens de aura. Por exemplo, aqui não dá nada de poder mágico, ok? E eu vou colocar esse item e vocês vão ver que vai subir em 30 meu poder mágico. Ok? Ganhei 30 de poder mágico porque eu fechei um item de aura. Este item também não me dá nada de poder mágico. Coloquei ele, ganhei mais 30 de poder mágico. Ah, mas ilustra, não tem que ter poder mágico? Lógico que não. Aqui ó, dá 40 de poder mágico, certo? Se é um item de aura e eu fechar ele com mais 30, vai me dar 70 de poder mágico. De 60 foi pra 130, porque recebi do próprio item 40 mais 30 por ele ser um item de aura. Vamos aqui, outro item. Este item não tem nada de poder mágico. Vai me dar mais 30, ó. Subiu aqui de 130 pra 160, pra 190. Este item que tem que estar destacado pra poder contar, tá galera? Tem que estar sempre destacado. É até interessante que eu coloquei aqui a manopla pra vocês verem. O item só conta o poder mágico ampliado quando ele tá destacado. Ele tem que estar completo. Como esse é um item de stack, ó. Eu vou aqui aplicar o stack nele. Subiu meu poder mágico, viu? Recebi os 30. Então, quando é item de stack de aura, ele tem que estar completo. Então, se ele não estiver destacado, você não recebe poder mágico. Quando ele destacar, você recebe poder mágico. Então, essa é a passiva do Ares. É pra cada item de aura, ele vai ganhar 30 de poder mágico. Isto, isto, meus queridos, faz do Ares um supi. Um guerreiro. Sempre falo guerreiro. Um tanque muito agressivo. Porque você pode fazer uma build full. Full tanque. Sem nada de item de poder. E você vai receber, se todos estes itens forem de aura, você vai receber o total de 6 itens que vão lhe dar 30 pontos de poder mágico pra cada um. Então, você faz a conta aí. 6 vezes 3 vai dar 180 de poder mágico aí. 6 vezes 3, mano. Acho que eu falei errado aqui. É, não. 6 vezes 30, tá certo. 180 de poder mágico. Minha matemática aqui já tá quase falhando. De graça aí, sem você colocar nenhum item de poder mágico. Só por ser de aura. Muita gente, mas muita gente jogando com esse personagem, não aproveita dessa passiva dele. E coloca itens de suporte que se faz na maioria dos outros suportes que não tem aura e aí acaba que não aproveitando dessa passiva, não recebendo esses poderes, não levando o Ares ao seu potencial máximo. Beleza? Vamos pras skills. Deixa eu ver se a conjuração tá normal, tá normal. Primeira skill. São essas correntes. O que que essas correntes fazem? Ao lançar uma corrente dessa no alvo, ele vai tomar um dano e constantemente ele vai ficar levando dano de tique, ó. Tá vendo que tá ticando um daninho ali, ó. Pá, pá, pá. Essa corrente dura no alvo 4 segundos, tá? Ele toma o primeiro dano e depois recebe mais 4 tiques de dano, ok? O que mais essas correntes fazem? No momento que eu acerto um alvo com a corrente, eu, no caso o Ares, recebe 15% de move speed. Reparem aqui na minha velocidade de movimento. 365. Na hora que eu acerto o alvo, ó, subiu. Eu recebo 15% a mais de movimentação por acertar o alvo. O alvo toma outra penalidade quando ele leva essa correntada. O alvo ele não pode usar nenhuma skill de fuga. Então, por exemplo, um dash, um salto, qualquer skill que se jogue pra frente, ou pule, ele não pode usar quando ele estiver acorrentado. Então, você impede o alvo de usar esse tipo de skills. Se você estiver enfrentando um Ares, por exemplo, se tivesse um Apolo, quando o Ares acertasse em você, você vai ver que fica aqui no ícone um cortezinho silenciado. Você não pode dar skills de fuga. Então, o Apolo, por exemplo, não poderia dar o dash dele pra fugir se ele estivesse na corrente. Como também o Odino poderia saltar, usar a skill dele em um de salto, se ele estivesse acorrentado. Esses são os primeiros efeitos aí que a corrente causa. Outra coisa que tem de interessante nessas correntes, ok? Dentro de 2 segundos, você pode lançar outra corrente, se a corrente anterior foi ao alvo, acertou o alvo. Por exemplo, acertei esse alvo, posso lançar mais uma. Acertei esse alvo, posso lançar mais uma. Até 3 você pode usar. Pra cada God diferente que você acerta, você ganha 15% de Move Speed. Reparem aqui no Move Speed, subiu, subiu, subiu ainda mais, ok? Beleza? As correntes duram uns 4 segundos, ficam dando tic. Ilustra, pode acertar o mesmo God com as correntes? Pode, por cada vez que você acertar a corrente vai causar dano, tá vendo? Amplificando. No entanto, o Move Speed é o mesmo. O Move Speed só conta 15% pra Godes, em quantidade de Godes. Tem que ser um diferente do outro. Se eu mandar mais um nesse aqui, não vai subir, ó. Só dê mais dano nele, ok? Então você pode usar as 3 correntes de um cara só, mas o Move Speed não vai aumentar por você acertar 3. Só vai aumentar o dano que você tá infligindo sobre ele. Outra coisa sobre essas correntes. Essas correntes podem ser usadas para acertar Minions. Inimigos de campo. No entanto, ele não vai ganhar a bonificação de Speed. E também não vai prender nada. Ele só vai dar um dano. É como se fosse uma correntada que ele bate no cara, ó. Tá vendo? E dê uma correntada e pronto. Só. A grande efetividade nas correntes está em acertar Godes e inimigos. Ok? Creio que eu já apresentei todos os detalhes com relação à corrente. Vamos para agora a segunda skill do Ars. Que é esse batidão aqui que ele dá. Ele fecha essa aorazinha em volta aqui. Essa aorazinha traz o benefício de aumentar todas as suas proteções físicas e mágicas. E reduzir o controle que você recebe. Que você recebe no inimigo. O que são controles? Estuns, enraizamentos, slow, qualquer coisa. Ele dá redução de controle. E é progressivo isso aqui. Tanto as proteções vão subindo conforme vai subindo o nível da skill. Quanto a redução de controle vai subindo conforme vai subindo o nível da skill. Outra coisa que dá de bônus nessa skill. Vou dar exemplo aqui até para vocês. Esse bônus. Ele é um bônus que é dado para todos os aliados. Isso inclui até mesmo minions. Então meus minions receberam um percentual de proteções. Tanto é que os meus minions estão batendo, batendo, batendo e estão ganhando. Reparem que os meus ainda estão na frente. Por que? Eu dou esse benefício para eles. Interessante também em falar para vocês que o Ares traz esse benefício quando ele está próximo de um raio de 55. Ativei nesse. Só tem esse vivo. Se eu chegar perto do outro, ele recebe. Então o seu aliado não precisa estar dentro do raio da ativação. Depois de ativado, quando o Ares chegar perto, ele já traz o benefício para todo mundo. Outra coisa sobre esta skill. Para cada inimigo acorrentado. Depois dessa skill. Ou antes. Não interessa. No momento que a skill está ativada. Para cada inimigo que receber uma corrente. O Ares vai aumentar o benefício de proteções dele. Aumentando em 7 para cada corrente. Então lá. Quando eu ativar, reparem nas proteções que ele vai receber na ativação. Quando eu ativo uma corrente, aumenta. Mais 7. Mais 7. Ao todo, aumenta 21. Se acertar 3, é diferente. Ok? As correntes duram pouco, mas essa skill aqui dura uma quantidade de tempinho maior. Se não me engano, são 8 segundos. Deixa eu confirmar. 8 segundos. Então eu aconselho você não tentar colocar a corrente para depois bater para tentar pegar benefício. Por quê? Porque as correntes sobem mais rápido. Então é mais difícil acertar todas as correntes e ativar a skill antes que uma corrente suma. No que ativar a skill e depois sair acorrentando todo mundo e aumentando as proteções. Essas proteções que ele aumenta não é só dele. São dele e dos aliados. Então é bem interessante essa skill. Não é a skill mais upada no início. Mas no late game ela fica bem legalzinha. Ainda mais porque ela vai estar no seu nível máximo. Perdoe o tio. Deixa eu tomar uma água no meio da explicação. Mas a garganta está secando. Beleza. Skill 3 do Ares. A skill que é a primeira a ser mais upada. Dentro desse pequeno leque o Ares ele vai fazer um... Ele vai começar a lançar fogo com o escudo dele. E ele pode ir andando e mantendo fogo. Você ativa e você pode controlar o Ares. E ir andando e onde ele for acertando fogo vai incendiando. Ok? Essa skill tem uma duração aí de 4 segundos. Quitando 0 a cada 0,5 segundos. No total de 8 hits. Vai queimando ali fritando o cara. Esse dano é dividido entre o dano de poder da skill. Mais um dano que ele causa com base na vida máxima do alvo. Então isso é progressivo também. Tanto o dano por tick é progressivo. Quanto o dano de vida máxima do alvo é progressivo. Iniciando com 1, chegando a 3% da vida máxima. E o dano em deuses. E em dano por tick em lacai é sempre 5% da vida máxima do lacai. Essa skill é muito boa para dar clear wave. Porque ela bate em cima da vida dos minions também. Além do dano por tick. Ela tem 5% de dano em cima das vidas do minion. Essa skill limpa a wave muito facilmente. O que faz o Ares ser um excelente personagem para botar pressão em wave. Tem um poder de wave muito bom com essa skill. Além de que. Como ele bate com base em cima do HP do inimigo. Quanto mais vida o inimigo tiver. Mais dano ele vai tomar. Então ele inicia muito bem uma fight. Reduzindo bastante a vida do inimigo. Porque está batendo com base em HP. Se é um tanque. O HP dele é muito alto. O HP dele desce também. Então perceba que essa skill dele é muito forte. É muito boa. É a skill não é a toa que é a skill que é primeiramente. É a skill mais upada ali inicio. E depois você vai upando as outras. Mas basicamente é isso aí. Ele bate em cima de HP. E pronto. Ele tem algum benefício com as correntes? Não. Não muda nada. As correntes só vai fazer com que o inimigo fique. É você fique mais rápido para poder encostar no inimigo. E continuar batendo nele. E vai daí. Vai tomando o tick da corrente. O tick do fogo. O Ares ele é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. É o tipo de guardião que consegue solar um ADC com uma build de tanque. É perigoso mesmo. É um personagem muito forte. Ultimate do Ares. Para quem já começou a jogar em Smite. Já vai ter visto o Ares no jogo. Então já deve ter visto essa ultimate. É bem comum. O Ares ele levanta no ar. Puxando todos que estiverem dentro do raio da corrente. Para o centro da direção dele. Você pode andar para onde você quiser na ultimate. Que ele vai puxar todos que estiverem correntados para a direção dele. Depois que todos se encontrarem no centro. Nesse pancadão. Ele vai dar um atordoamento de um segundo. Estuna o cara por um segundo. Um segundo os inimigos ficam meio atordoados. Ok? Depois dessa ultimate. Essa ultimate também tem aquele efeito passivo. Que eu já falei para vocês. Sempre que vocês verem. Vocês vão sacar. Quando você fica amarelinho. Você fica imune a controles. Então não posso levar puxão. Não posso ser agarrado. Não posso ser acorrentado. Não posso levar stun. Não posso levar enraizamento. Nada enquanto eu tiver. Nesse tempo aqui da ultimate. Ok? Ele fica assim. Por dois segundos e meio. Antes de puxar todos que estiverem acorrentados dentro de sua área. E essa skill não pode ser cortada. Antecipada. Como algumas skills. De alguns personagens. Você poderia ativar e cancelar. O Ares não tem essa ativação de cancel. Ele ativa. Tem que esperar dois segundos e meio. É sempre dois segundos e meio. Depois ele puxa. Detalhe galera. Você fica imune a controles. Você não fica imune a dano. Muitas vezes. Quem está jogando de Ares. Comete o erro de com pouca vida. Ou está. Achando que vai fugir com isso aqui. Ou resistir. Não vai. Não aumenta suas proteções. Você não tem benefício nenhum com essa ultimate. Em relação a mitigação. A dano. Você vai levar dano igual. Como se você estivesse sentado. Então se você estiver fugindo de um alvo aqui. E você quiser ultar. É pior. Você não vai ganhar move speed. Que você ultimate. Você vai andar na mesma velocidade. Então estou aqui. O tempo. A mesma velocidade que eu estou andando. Não vai mudar absolutamente nada. Então cuidado com essa ult aqui. Que essa não é uma ult utilizada para escape. É uma ult utilizada para combar. É uma ult de combo. Praticamente o Ares sozinho não faz muita coisa com essa ult. Como suporte. E principalmente. É muito utilizado para combo. Beleza Ilustra. Já apresentou aí. Todas as skills do personagem. Bem simples de se entender. E muita gente. Às vezes não sabe. Desses pequenos detalhes. Por exemplo. Da corrente. Bonificada com A2. Da corrente. Que pode lançar até 3 vezes. Cansei de ver a Ares. Dá uma correntada só. E pronto. Não fazer mais nada. Já correntar. E mandar fogo. Sendo que ele podia dar umas 3 correntadas. No alvo. Outra coisa com a corrente. É que se você errar. Ele entra em cooldown. Acertei uma. Não tem como lançar a terceira. Você tem que acertar. Uma atrás da outra. Para poder chegar no máximo de 3. Beleza. Quais são as lanes mais interessantes. Para se jogar com o Ares. Primeira lane. E a mais. A mais jogada com o Ares. Que realmente é a melhor lane para ele. É com suporte. O Ares é excelente. Para combo de suporte. Ele consegue impedir. Com que o inimigo fuja. Ganhando movimento. Se aproximando. Dando defesas para o seu aliado. Queimando o inimigo. Combando com ele em dano. Tem um poder de kill wave. Um poder de pressão de rota. Muito boa com a DC. Tem que limpar a wave muito rápido. E pressiona muito bem. Sua ultimate é excelente. Para se combar com outros personagens. Justamente porque ele tem uma área muito grande. Que ele consegue puxar todos os alvos. E isso aqui. Se todos os alvos forem puxados para o centro. Outros inimigos podem mandar ultimate aqui. Mandar skills em área aqui. Isso aqui é excelente para combar com seus aliados. Segunda posição mais utilizada com o Ares. Que ele funciona assim e muito bem. É a posição de solo lane. Ok? Solo lane também. O Ares é muito bom. Devido a sua própria skill aqui. Tem um poder de kill wave muito bom. E ele poder botar muita pressão na solo lane. Ele consegue bater bem de frente contra o guerreiro. E funciona muito bem. Sem contar que aqui em questão de itens de aura. Você consegue encontrar excelentes itens para solo lane. Por exemplo. É uma da tirania. Que vai dar um benefício para os minions e seus aliados. Tornando a sua wave ainda mais forte contra a wave inimigo. Dá poder mágico. Dá redução de controle. Dá proteção física. Para se enfrentar um outro guerreiro. Um guerreiro de dano físico. Então o Ares tem e vai bonificar ele com a passiva. Além de dar 70. Ele vai ganhar 30. Por fechar o item. Então ele vai ter um todo aí. De 100 de poder mágico. É um excelente item para solo lane para ele. Então o Ares funciona também na solo. Não precisa ser só build aqui como soberania. Amor de coração. Que são excelentes itens de suporte. Na solo lane temos. É uma da tirania. Que é muito bom. Temos aqui a coroa do imperador Jade. Que funciona bem sim na solo lane. Porque ele diminui o dano físico do alto. Dá proteções físicas para o Ares. Dá poder. Dá vida. Então ele vai se tornar um bom solo. Lembrando que o solo geralmente é um personagem. É em questão de meta. É um personagem híbrido. Que tanca e causa dano. Não é full tank. Mas também ele consegue fazer uma boa front. Então o Ares funciona. Dá para se fazer Ares de Angle. Dá para se fazer Ares de Angle. É a terceira função. E Ares de Angle. É tipo assim. Uma particularidade. O cara tem que manjar muito de Ares. A build eu não sei recomendar de Angle. Eu não jogo com Ares de Angle. Eu não sei como é que faz uma boa build de Angle para o Ares. Mas eu acredito que não vai ser tudo item de aura. Para se jogar na jungle. Provavelmente ele vai ter que ter. Abusar de itens de penetração. Porque ele vai ter que ser assassino. Vai ter que dar muito dano para o skill. Ele não vai ser muito resistente. O negócio dele vai ser matar rapidamente o aura. Então são três Lens que funcionam bem o Ares. Em seguida dessa ordem. Falando já de benefícios de itens. Itens não tem segredo. Geralmente foca em itens de aura para beneficiar as passivas. Relíquias. Falando como suporte. Eu jogo muito de suporte. Então eu vou. Geralmente eu vou para um casco. Ou blink. Tanto faz. Depende muito da compra. Eu começo um com o outro. Ou com o outro. Ultimamente eu tenho preferido começar com o casco. E fechar blink depois. Mas vamos ressaltar aqui a questão do blink. Para o Ares. Esta relíquia é praticamente indispensável. Não importa em qual rota você jogue. É praticamente indispensável. Porque você poder. Blincar e lutar no meio dos alvos. Isso aqui é o excelente. Uma excelente jogada para o Ares. Beleza? Então blink é muito, 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 muito bom para o Ares. Outro exemplo que você pode sim usar de blink. Que é muita vantagem. É se o inimigo está fugindo. E ele tem um escape. Por exemplo. Você vai engajar com um aliado teu. O inimigo está ali. Você não tem ulti. Mas você pode brincar. E já ir acorrentando o alvo. E nessa acorrentada que você vai dando com o alvo. O alvo não consegue dar escape. E o seu aliado consegue chegar e matar ele. Então. Muito utilizado também para brincar. E dar corrente no alvo. Para impedir que ele saia daquela região. E seus aliados possam chegar e levar esse kill. Então blink é praticamente. Praticamente não. É indispensável para o Ares. Você tem que aprender a jogar de blink. Se você quiser pegar o potencial máximo do personagem. Blink para ele é muito bom. Tá. Indústria. E como enfrentar um Ares. Primeira coisa que você tem que saber. Se você não é suporte. Se você não é um guerreiro forte. Que tanca muito. Você tem que ter colocado purificação. Amigo. Não dá para ficar sem purificação contra o Ares. Porque se ele der um blink aqui. Dá um blink útil. Você está ali mosquetando. Não tem purificação. Você vai ser puxado. Você vai ser puxado. Se você for puxado. Sendo um mago. Sendo um assassino. Sendo um carregador. Para o centro da TF. Amigo. Você vai morrer com certeza. Alguém do time inimigo. Vai te matar. Pode não ser o Ares. Mas ele vai conseguir trazer você. Para uma posição muito. Muito ruim para você. Então você necessita. Não se enfrenta a Ares sem purificação. Você vai ser a DC. Tem um Ares na do seu time. Vai ser suporte. Tem que botar purificação. Senão ele vai comer teu couro na ult. Então purificação é excelente. Muitas vezes o Ares vai soltar. Para tirar ativos seus. Mas pelo menos você vai estar salvo nesse momento. Outro item muito bom para se proteger do Ares. É a bolha. A bolha também é ótima. Para poder se proteger contra o Ares. Às vezes ele vai te ultar. Você ultar você. E você vai estar com a bolha ativada. Estando com a bolha ativada. Simplesmente o efeito da passiva do item. Vai consumir. Vai entrar em cooldown. E você não precisou gastar purificação. Ótimo. Evitou purificação. Enquanto está no cooldown disso. Se você tomar outro tipo de controle. Você tem purificação. Ou vice-versa. Se você tomar um controle forte de outra pessoa. E a bolha estourar. E depois o Ares envoltar. Você ainda tem purificação. Então tem que colocar anticontrole. Esses dois itens são excelentes. Para se enfrentar um Ares. Ok? Dica dada. Em alguns personagens. Eu vou fazer isso. Porque são personagens que eu jogo mais. Essa é a última dica extra. Em outros não. Porque eu não jogo muito. Primeiro é o meu canto. Eu jogo tudo com skill instantâneo. Então no caso aqui. Eu vou colocar padrão. Porque tudo está instantâneo para mim. Como eu jogo. Só a ult aqui não. Porque eu gosto de a ult. Ter certeza que eu vou puxar. Como eu jogo tudo instantâneo. Funciona muito bem. Isso. Se você for no normal. Um pouquinho mais difícil. Vai dar para fazer. Você pode dar combo de auto ataque. Com a corrente. Que nada mais é. Com ataque básico. Corrente. Ataque básico. Corrente. Ataque básico. Corrente. Ataque básico. Você consegue fazer essa emenda. De sempre bater um ataque básico. Antes da corrente. Se o alvo estiver próximo. Tá? Você consegue até emendar dois ataques básicos. Com uma correntada. Porque dá tempo. Um. Dois. Espera aí. Que ele contou só três. Calma aí. Vamos de novo. Espera. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Você consegue fazer isso com as correntes. Tá? Mas eu geralmente faço com ataque básico só. Porque eu já ativo aqui. Bato aqui. Tipo ativa dois ataques básicos. Ativa dois ataques básicos. Ativa aqui. Básico. É. Não sei se você entendeu. Um ataque básico entre cada skill. É. É isso aí. Isso aqui é combo de auto-ataque. Tem vídeo de dicas no canal sobre isso. Falo isso nos controles também. Que nada mais é do que emendar um ataque básico entre uma skill. Você consegue fazer isso com o Ares. O Ares tem esse potencial. Principalmente com a skill 1. Mas você pode fazer com a 2 também. Ok? Basicamente isso. E com a 2. O ataque básico dele ainda de combo de auto-ataque é melhor. Por quê? Ó. Quando for ativar uma sequência de dois golpes. Um. Dois. Se você ativar a 2 e entra um ataque básico. O segundo golpe sai mais rápido do que uma sequência normal. Um. Dois. Ó. Viu? Eu consegui emendar dois ataques básicos. Mais rápido. Emendando a skill 2 entre elas. E cada ataque básico meu tem 100% de dano. Porque é o primeiro hit. A sequência normal. É um. Dois. Sendo que o segundo tem 0,75. Com a skill 2 emendada. Um. Dois. O segundo ataque básico foi igual ao primeiro. Dando 100% de dano. Então. A skill 2 é muito boa para dar combo de auto-ataque. A skill 1 também é boa se tiver encostado. Se não tiver encostado. Você pode emendar 3 aqui no cara. E ativa com a 2 o combo de auto-ataque. Funciona muito bem também. Então o Ares tem possibilidade de auto-ataque. Ilustra. Como é que eu faço para descobrir se eu tenho mais possibilidade de auto-ataque? Entra na hora de treino com o personagem que você gosta. E tenta emendar ataque básico entre as skills. Se você ver vantagem como isso. Um. Dois. Você conseguir emendar uma skill. E dar mais uma. Vou tirar. Continua a sequência. Calma aí. Se conseguir emendar uma skill entre um ataque básico. E for mais rápido que a sequência normal. Você tem sim uma possibilidade. Então já pode se dizer que aquele personagem tem uma vantagem nesse combo de auto-ataque. Se você só entrar e treinando. Eu não consigo dar todas essas dicas com todos os gods que virão daqui para frente. Porque eu não jogo a fundo com todos. O Ares é um personagem que eu jogo bastante. Então o que eu tiver em personagens que eu jogo mais para acrescentar além do conhecimento básico. Eu vou trazer. Mas é isso aí. Acho que eu falei até demais. Mas é um personagem que eu gosto muito. Um excelente suporte para você que quer começar. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Sucesso. E confere aí. Depois no final do vídeo aí. No card. Os outros vídeos com outros gods. Aprenda de todos eles. Vai ser vantajoso sempre para você. Conhecer todos os gods do game. E saber como enfrentar cada um deles. Mas é isso aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Sucesso. E até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.